Sabesp privatizada recebe quase meio bilhão de reais de Ricardo Nunes. Tarcísio, a Faria Lima e os acionistas da Sabesp estão muito felizes. Eu sou Donato, deputado estadual, e estamos na cola do Tarcísio. Se aproveitando desse momento eleitoral, que ninguém está prestando muita atenção, ou até por medo de perder a eleição e não conseguir fazer isso, Ricardo Nunes assinou um acordo com a Sabesp privatizada, repassando 455 milhões de reais de uma pendência jurídica antiga, que poderia durar mais muitos anos. Mas ele fez um acordo, um acordo com a Sabesp privatizada, passando essa dinheirama toda. Vai ficando claro o que estava em jogo nesse processo, que para ter o apoio de Tarcísio, Nunes fez tudo o que ele queria. E por sua vez, Tarcísio faz tudo o que os privados, a Faria Lima, os acionistas da Sabesp querem. Lembrando que quem ganhou a privatização da Sabesp é a Equatorial, empresa que só tem uma concessão de água lá no Amapá, mas tem várias concessões de energia por vários estados. E ela é igualzinha a Enel nesses estados. Não vale nada, é exatamente igual. Infelizmente, nós teremos em breve uma Sabesp igual a Enel, mas com muito dinheiro distribuído entre os amigos de Tarcísio. E aí E aí Obrigado.